Olá, vamos mostrar o peitoral duplo, também conhecido como voador peitoral. Então, essa máquina tem a função de estar trabalhando toda a musculatura do peito. A postura dela é abdômen contraído, trabalhar a respiração e abrir o seu peitoral. Vamos lá, Jaque. Abre o peitoral, contrai o abdômen e trabalha a respiração. Vamos. Um, dois, devagar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Como você não deve usar essa máquina? Você não pode estar levando e trazendo ela rapidamente. Sem trabalhar a respiração e sem contrair o abdômen. E com a musculatura do peito caída. Ela tem que estar sempre aberta, o abdômen contraído e a respiração.